Capitão Léaéu! Avô! 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 Todo mundo vai dar a primeira volta no barco Polly, bora? Eu vou sim Eita, todo mundo indo Lucas! Primeira volta no barco Vamos da primeira volta no barco, vem! Nossa! Chama a pequenininha também, Tantinha Flo, vem! Vem, amiguinha! Amiga, vem! Ou Sofia? Sofia, vai! Vamos! Leva uma água pra ela Você vai? Vai! Fala que a Camila vai subir Tintin! Uhul! Tintin! Vamos sentar Uhul! Senta aqui lá Os mais robustos Senta na frente Tintin! Os mais magrinhos eu digo na frente Os mais levinhos Tintin! 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 Tia Flor, tá amando? O que você quer bebê? A água Você quer água? Peraí, que a Duda trouxe Cadê a água, Duda? Eu falei, eu love it! Eu vou na taça delas Deixa a... E você, Maria, tá amando? A primeira volta do barco, vem com o Léo Uhul! Olha lá! Olha lá! Olha a Magarete! Cadê a Poppy? Jô e aí, olha! Elas estão no bom e belo... Chá, Chintim! 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 Chintim, vim pro barco! Chintim, agora é Belo! Uhuuu! Ó, Mavi! Tem que sentar, tá? Na hora que andar, tem que ficar sentada! Oi! A Sofia! A amiguinha da fazenda. Amiguinha da fazenda. Ali, ó, na frente. Gente, vai estar tomando em taça. Depois a gente vai escorregar aqui, ó. Olha aqui, a gente vai vir aqui pra cima. O Lucas… Quando for escorregar, seu chama, tá? Deixa eu falar uma coisa. Parece que não é, mas é muito alto. Uhum. Olha aqui! Isso, bora! Bora, bora, bora. Pode ir! Vai pra lá, ó. Para, papai Léo! Bora, papai Léo! Bora, papai Léo! Uhuuu! 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 Eita! Eita! Papai Léo! Eita! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.